Aqui a gente vai entender o passo a passo para criar a estrutura online. Como que funciona, o que compõe essa estrutura online. Então vamos aqui para o slide. Primeira coisa que a gente tem na estrutura, para ter um domínio, um site no ar, a gente precisa de uma hospedagem. A hospedagem de site é o servidor, é onde o seu domínio vai estar hospedado para que o seu domínio fique no ar. O domínio é o nome do seu site. A hospedagem é o servidor que vai fazer com que esse domínio apareça no mecanismo de pesquisa ou quando você acessa direto no navegador. Então por exemplo, a gente tem hoje, eu uso a HostGator. Tem várias hospedagens, mas aí vou dar esse exemplo aqui. Eu tenho a HostGator e o meu domínio está aqui dentro da HostGator. É a HostGator que faz com que o meu site apareça dentro daquele domínio. Porque o domínio é só o nome do seu site. É o nome do seu site. E para esse site apresentar os conteúdos, ele precisa estar hospedado em uma hospedagem. Lá na hospedagem, eles têm computadores que os seus conteúdos ficam armazenados dentro desse computador. Então se uma pessoa, eu estou aqui em Goiânia, se uma pessoa acessa o meu site lá no Rio de Janeiro, ele vai digitar no navegador dele, alvaromendonça.com. Eu preciso ter um lugar aqui, um computador que vai direcionar o meu conteúdo para ele. Então eu tenho imagens no meu domínio, eu tenho conteúdos. Ele precisa estar em um HD aqui, em um computador, para ser exibido para esse usuário. Então isso é o papel da hospedagem. É fazer com que o usuário consiga ver o conteúdo do site, do seu domínio. Então aqui, dentro da hospedagem, a gente tem o domínio. Dentro do domínio, que é o nome do nosso site, a gente tem o WordPress. O WordPress é onde a gente vai criar o nosso site. Então o WordPress é um gerenciador de conteúdo. É um CMS que a gente chama, é um gerenciador de conteúdo. E é um sistema de gerenciador de conteúdo, e é nele que a gente publica os conteúdos, que a gente cria as páginas no nosso domínio, nesse domínio que está na hospedagem. Então você pode ver por isso que um está dentro do outro. Então a hospedagem, a gente tem a hospedagem, que é o principal aqui. O domínio está dentro da hospedagem. E o WordPress é o nosso gerenciador de conteúdo, que a gente cria os conteúdos. Dentro do WordPress, então a gente tem o layout, que é aquele visual do site, que é o tema do WordPress, o layout, o tema é como que é o seu site, como que é o visual do seu site. A gente instala ou cria também isso dentro do WordPress. Os plugins, os plugins são softwares, são programinhas ali dentro do WordPress que a gente usa eles para eles ativarem funções no nosso site. Então, por exemplo, eu quero colocar no cantinho do meu site ali um botão das redes sociais minhas para a pessoa clicar e acessar. Eu uso um plugin que faz isso. Eu quero, por exemplo, tornar o meu site mais rápido. Eu uso um plugin que faz isso também. Eu quero, por exemplo, melhorar as imagens do meu site. Eu uso um plugin também que faz isso. Os plugins funcionam para a forma visual, para otimizar o site, para melhorar posições de ícones. Então tem plugins para quase tudo. São os plugins que são o carro-chefe do seu WordPress. Eles que a gente usa para configurar quase tudo dentro do seu domínio, dentro do seu site. E aí dentro do WordPress também a gente tem o quê? A gente tem os posts, que são os conteúdos que a gente vai criar na nossa estrutura. A gente tem as páginas de captura, por exemplo, que são as páginas onde a gente captura o e-mail da pessoa que acessa. E a gente tem as páginas de venda também, caso você tenha um produto ou caso você queira oferecer algum serviço personalizado. Páginas de venda ali, páginas de contato também, páginas sobre. Isso aqui é só um exemplo. Só que todas as páginas do seu site vai estar dentro do WordPress, que está dentro do domínio, que está dentro da hospedagem. Então é tudo isso aqui, essa parte estrutural mesmo do seu site, para ele rodar. Isso aqui compõe toda essa estrutura do seu domínio. E aí um outro pilar da nossa estrutura é o quê? O e-mail marketing. No e-mail marketing, o e-mail marketing o quê que é? É uma forma de fazer marketing através de e-mail. Então a gente usa uma ferramenta, que a gente vai incorporar essa ferramenta no nosso WordPress, no nosso domínio, para colocar aquele campo ali e tornar possível a pessoa digitar o e-mail. Então, por exemplo, página de captura. Eu vou dar um e-book grátis para a pessoa baixar aqui nessa página de captura. Lá ela tem que digitar o e-mail para baixar esse e-book. Ali, para aparecer aquele campinho de e-mail, aquele campo onde ela digita, é o e-mail marketing que vai estar aqui nessa página de captura. Ela colocou aqui o e-mail, o e-mail dela vai para uma lista de contatos que a gente tem aqui configurada no e-mail marketing. Então a gente tem dentro do e-mail marketing a isca digital, que a gente chama, é um material rico, que é o que a gente dá de graça para a pessoa em troca do e-mail dela. É o que a gente vai sempre usar nas páginas de captura. Então, na página de captura, o campinho que eu te falei aqui para colocar o e-mail, é o formulário de captura, que é o formulário que a pessoa preenche ali. A gente pode pedir e-mail, telefone, o nome completo, endereço. Você pode pedir o que você quiser, na verdade, no formulário. E aí a gente tem o que? O autoresponder. Então a pessoa preencheu aqui o formulário, ela baixou, ela cadastrou o e-mail no formulário para baixar. Esse material que a gente vai dar de graça para ela. Então ela entra para a nossa lista. Então ela entrou para a nossa lista, a gente usa um autoresponder. O autoresponder é um serviço, é um recurso das ferramentas de e-mail marketing que vai tornar de forma automática o envio dos e-mails. É igual se você baixou material rico já alguma vez, um e-book, acessou uma aula grátis. Mas aqueles e-mails que você vai recebendo depois de alguns dias, uma semana, duas semanas, não é que o dono, a pessoa que te forneceu aquele e-book ali, que está enviando para você, digitando ali na hora. Está tudo programado. E para programar isso ele usa essa ferramenta que é o autoresponder. Então a gente cria uma sequência de e-mail dentro do autoresponder. Então voltando. Você acessa a página de captura aqui na nossa estrutura, preenche o formulário. Seu e-mail vai aqui para a lista do e-mail marketing, entra no autoresponder. No autoresponder a gente cria sequências de e-mail de engajamento, sequências de e-mail de oferta, sequências de e-mail de lançamento de produto, usando essa ferramenta então. Então é mais um recurso muito interessante da estrutura que você deixa tudo no automático. Você pode estar dormindo e sua ferramenta enviando e-mails de oferta, você fazendo vendas através de e-mail. E também no e-mail a gente pode usar aqui para relacionamento, novos conteúdos e levar tráfego para outros canais. Então você pode não só usar também, é tudo que você vai usar aqui que vai ficar no automático. Vamos supor que você vai e lança um conteúdo no YouTube hoje. Você quer avisar a sua lista, você vai no seu e-mail marketing, digita lá, olha pessoal, novo conteúdo aqui, o vídeo que eu falo sobre isso, tal, tal, tal. Clica aqui para assistir. Levar tráfego para outros canais. Você já me segue no Instagram? Ainda não? Lá eu também posto conteúdos. Me segue lá. Relacionamento. Passar conteúdo, fazer perguntas para a sua lista. O que você gostaria de receber aqui no e-mail? Qual a sua principal dúvida sobre tal assunto? Geral é relacionamento com a lista. Então essa aqui é a estrutura que você vai usar. É isso aqui, tá? E além disso aqui, a gente cria campanhas de tráfego pago, se você for fazer, né? Usando as ferramentas de anúncio. Se tiver ficado dúvidas, volta a aula, assiste de novo, ou então deixa nos comentários. E eu te espero aí na próxima aula. Um abração. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho